Como é que é meus putos do asso? Bom dia para o Nelsinho, baixei o Zoom, baixei-lhe no YouTube, corta já esta cena a gente. Vamos lá aqui para mais um vídeo, hoje temos aqui um início de vídeo diferente, pessoas diferentes neste ambiente. O Nelsinho não está habituado a fazer vídeos com a gente neste ambiente. Que ambiente é esse? É aquele ambiente assim em estrada, a ir fazer o quê? A ir comprar carros a gente, não é Gil? A gente quando tem este ambiente assim de estrada vamos comprar carros. Desta vez temos uma diferença, não é um carro para mim, é para mim. Ouve, esta é rara não ser um carro, é nova, portanto vocês estão a ter uma série nova no canal, o carro que não é para o Yuri. Dimos, olha, é um bom título, como descobrirá um carro que não é para o Yuri. Estão a perder qualidade. Mas é para quem? É aqui para o nosso amigo Nelsinho, o Nelsinho, o nosso amigo da AWS, vocês já o conhecem de vários vídeos, ligou-me e disse, pô Yuri eu preciso de um carro novo para peças, ir às compras, às peças. Pira o pão, pira o pão. É aí, pareceu-me um carrito e tal, gosto do motor. Pá, o que é que tu achas da gente lá ir buscar o carro e documentar a compra, depois de algumas partes do restauro, da recuperação, do dar potência e já lá chegamos. E eu assim, pá, para mim tudo bem, posso ir contigo e tal. Então, estamos a ir. Amigo Nelsinho, a gente pode, o carro em si já mostramos, depois podemos revelar que motor é que aquilo tem. Preciso de um carro daqueles para peças, mas que raio de motor é que aquilo tem. O que é que te desportou este carro para peças? Um motor. Um motor, não é? Portanto, pode-se já, malta, me pareceu. Tem um motorzinho, 2JZ. Tem um 2JZ, vamos pescar um familiar com 2JZ, motor esse, que o amigo Nelsinho já lá tem um. Tem um no, não é 86. Exatamente, exatamente igual ao que está no motor. Ou seja, vamos pescar um carro familiar para peças com esse motor. Sendo um 2JZ, o que é que o amigo Gil já preparou aqui, dando-te mal? Que é lá, até para fazer braço. Até a mim com paneleiros dos olhos. O nosso amigo, olha lá, e maluco, quase não cabe. É do tamanho da minha cabeça, olha lá. Maior, maior. Se for da minha, não que é só um bocado de capuzudo, mas da do Gil é maior. Como vamos pescar um 2JZ? 2JZ, que é 2JZ? Tem que ser aqui. Cada um é aqui, aqui. É muito barco. Seca, isto é fazer porção, maluco. 600 cv. Portanto, a gente, agora o, pá, o antigo dono, quando nos viram lá chegar, 3 macacos com um turba às costas. É que é pesado, meu. Já vai ficar arrependido de ter metido o carro à venda, porque... Tem tudo para correr, mãe. 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 É um G40, é um G40, é um G40. Portanto, pauta, vocês fiquem por aí. Já vamos chegar ao pé do carro, já vamos ver o carro em si. Voltamos logo isto. E depois já falamos um pouco mais sobre o carro, o que é que é, o que é que dá para fazer, qual é a ideia do Nelsinho, o que é que está planeado fazer. É pá, se for por o turbo, o turbo já cá está. Já cá está. Ou seja, por isso. Vai, fica por aí, siga a viagem, ainda falta uns quilómetrezinhos. Uns quilómetrezinhos e vamos buscar o 2JZ para a margem sul, mais um. O Nelsinho tem aquele pac, a bar já se está a meter outra. A bar já se está a meter outra, a bar já se está a metadeira, a bar já se está a meter outra. É, pois é. Vai, até já! Música Queres ir? Queres ir? Posso ir? Bem, estamos aqui já na primeira voltinha. Acabámos de sair do estacionamento. Estamos na primeira voltinha. Experimental. A ver. A andar no 2JZ disfarçado nesta carroçaria do chefe de família. Ele por fora tem umas moçazinhas, tem uns toques, tem carro que já andou. Quantos? Quatrocentos e setenta e dois mil quilómetros. Está a acabar a rodagem agora. Estamos aqui num 2JZ com quase meio milhão. Está a acabar a rodagem. Está mesmo bom para abrir-me ter pistões e bielas e turbo. Está a ver como tu já estás a aprender umas coisinhas. Mas olha lá, o motor está silencioso, meu. E a boa da silencioso, meu. O motor está boa da silencioso, meu. É Toyota. Tem aqui uns tic-tacs, tic-tacs, tic-tacs de chasis e coisas. E puxa. Se é para o banheiro ou o quê? E puxa. Atmosférico não está mal. E puxa. E até em cenourizante, meu. Não tem aqui um... Não se houve muito barulho de motor por cá dentro, nem nada. Houve-se uns tic-tacs de rodas, de ponteiras, disto é... Não, isto está para qualquer coisa aqui no avesso, a querer atuar. Eu estou sentindo o pedal. Pois isto, material de chão, de ligação ao sol, há de ter aqui muita senda para mudar, de certeza. Pois, não sei. Depois vê-se. Depois vê-se. Olha, sabes voltar para trás depois? Hoje é pé só. Mas estás a gostar? Estás naquela do levar? É que a gente estamos a andar no carro, é a primeira vez. É a primeira vez. Tiramos o carro agora ali ao homem, estamos a andar uma volta. Já há aquela volta para trás. Isto é aquele avesso, é a guiar do ar. Está com uns tic-tacs manhoços. É para ainda ser esta caixinha automática. Mas é aqui à esquerda. Devia ser manual. Já há aqui uma primeira e segunda. Olha, tem tento de abrir. Os bancozinhos. Aqui funciona. Olha, e não é que funciona? Automático. E não é que funciona? E tem automático e os baterias de trabalho, vai seco e não sei. E depois vai assim... Como é que isso funciona ao Z? Liga aí? Não sei lá. Isto é touch. É touch, meu! Isto é touch, meu! Quanto da categoria. Quanto da cartimância, meu! E agora a velocidade? A velocidade é uma coisa. Temperatura. Temperatura. Espera aí. Isto é... Para baixo. Acho que é para baixo. É para cima. Não, para baixo. Para baixo. Acho que é para baixo. Grande cartimância. Pai, já há de ser... Como é que a gente... É aqui! Pai, não sei se estará a funcionar. Já ligaste lá assim. Já liguei? Pai, malta. Mostrávos aqui um bocadinho o carro. A gente estamos a andar aqui a conversar e até estamos esquecidos do vídeo. Os anteriores. Não estão maus, diria. Para 500.000 km, Nelsinho. Está nada mal. Para 500.000 km não queiras marisco. Não está nada mal. Digo-te já. Que forro! Também está bacana. A meu ver, assim, eu olho à primeira voltinha e foi mesmo só estes tec-tecs de rodas. Tem aqui um tec-tec... De direcção? Também tem tec-tecunda? Não, é o que sinto. Não, é o que sinto é... O pedal? É. Olha lá! Que autonomia, que arrasas... Grande luz. Grande luz. Se vai, mete de frente e mete de trás. Deixa-me sair, espera aí que eu saio já. Não vou o gajo que ir ali da riba no celeiro. O travão de lá estão ali, é que deu um ímã ou? É o travão de... O lado do direito. É, o resultado. Pastilhas. Não, é o travão que é final. É o trabalho da espacelha do mano. Ponto de situação, o bebê está aqui, o bebê é grande, o bebê com meio milhão, já fomos andar, já foste reunir com o vendedor negociar, vai ou não vai? Está feito. Vai? Está feito. O que é que leva ao carro agora? Aquele caracolo não queres ter já. Mas tu estavas a dizer que isto precisava do quê? Tipo, para não der a gota, a pressão? Ah, então isso é... O Gil está a ir ao carro, não sei se estás a perceber. O Gil tinha o turbo ali para ti. Gil, o que é que tens mais para ele, Gil? Este gajo é um evento. Mas é Natal. O que é que trouxeste aí na caixa surpresa, Gil? Isto resolvemos. Vai pressão. O que é que tens aí? O que é que ele precisava? Acho que é o quê? Relador de pressão de gasolina, não é? É dois, há falta de um tem dois. Há esta reja aqui com... E depois este que é... É o que tu mais gostas, não é? É aquele caracol. Este é daquela que ganho a vida sozinha. Portanto, o Gil tem aqui um Pec porreiro já para o panelzinho. Um turbo grande. Já está o Pec. Um rodador de pressão de gasolina. E é só dar. É só dar pressão. E cabais para cima. Então, mas como é que é? Vai com a gente para baixo? Vai já. Está comprado? Está comprado. Olha. Vamos ver como é que isto... O NEL5 tem oficialmente dois, dois JZs. Como já tinha poucos problemas. À falta de um problema, tenho dois problemas. Sem implementar. Não, mas é que estes gajos são desencaminham. É para a coisa e tal. Eu cá... Ah, dois JZs, bora! Bora! Tudo ao sempre para cima. Tudo ao sempre para cima. Pressão, pressão. Estes gajos são três. Tinta. 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 Questo ao máximo temor é Michael Basaki. Ainda tinta. 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 Despixadas de массas de coffee. Tinta. 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 E vamos nós arrancar, sem galantia! Acabou galantia! Acabou galantia! Meteu a trabalhar? Acabou galantia! E agora? Espera aí, GPS! E já aqui vamos, bem, na autostrada chegamos! Primeiras coisas aqui, funciona Cruise Control, funciona o modo da caixa para trocar mais rápido, funciona o botão no volante de trocar de mudanças, Up and down! Aparentemente está aqui muita coisa a funcionar! O homem já detectou, e aliás, a gente detectámos ali logo a andar, como vocês viram, o ABS não está a funcionar grande coisa, a luz do motor está acesa, parece-nos erro de sonda de catalisador, catalisador, sondas por aí, o motor está estupidamente silencioso, estupidamente silencioso, mas eu terá de ter aqui alguma coisa escondida! Pois pronto, olha, vamos a caminho agora da AWS, vamos lá deixar o carro, para depois o homem começar a fazer os restaures e as reparações que tem a fazer, a gente já fala quando chegámos à oficina, se chegarmos à oficina! Vamos rezar, vamos rezar! Estamos no sítio certo! Há um Fátima! Estamos no sítio certo para rezar! A viagem correu bem, já chegámos aqui, como vocês estão a ver, à Autoworkshop, está aqui o amigo Nelson, e estamos aqui já a fazer o ensaio! Bem, é mais ou menos assim que deveria ficar! Eu tenho aqui este, como vocês já conhecem, um projeto que aqui está em fila, está em fila de espera! Eu acho que, ó Gil, já que este está parado, depois ele tirava daqui estes coletores, este ouro, e este como está praticamente andável e conduzível, Ainda precisa de umas casitas! Tiravas aqui este papelão todo que está aqui, peso! Peso! Aturbá-se assim à marcha! Acho que é uma boa opção! Ficas já a andar! E ficas já a andar, já a fazer... Bem, malta, ficamos por aqui! A viagem correu bem, o carro, pá, a deitar aqui um bocadinho de fumo, de uma zona, um óleo que tem uma fogazinha ali na... em princípio da caixa, tem aqui umas fogazitas para resolver, mas... Coisas normais da idade! Coisas normais! Ali houve uma altura que a caminho de cá, perdemos o ponteiro da velocidade, mas entretanto ele voltou! Erros da idade, mas no geral, no geral, motor super silencioso, a caixa de troca, muito bem, muito suave! É, muito suave! Opa! Estamos, estamos... Estamos não, está ele, que este não é meu, este é dele! Este está no bom caminho, agora é recuperar o que está mal... É aquela revisãozinha básica! Aproveitar o que está bom e pôr melhor! Já viste? Um turbo, dois turbos, três... E são os três dele, o cabrão, já viste? E são os três dele! É tudo de turbo! É tudo de turbo! Turbo é vida, né? Vai, fiquem bem na descrição, vou deixar aqui o link do homem, pá! Se ele depois fizer aqui upgrades, a gente depois vem cá filmar qualquer coisa! Quando eu quiser ir fazer peões, a gente também vem cá filmar qualquer coisa! Agora, para finalizar o vídeo, vamos ali fora fazer um burnout? Bora! Pode ser? Vamos lá! Vamos lá!